Olha só, olha só gente, este leonatário é preso ao tentar comprar celular com documento falso! É, os funcionários da loja ao desconfiarem acionaram logo ali a guarda municipal e ele Rapaz, os caras, rapaz, eu vou te falar, viu? Por isso que é arriscado você perder documento e aí seu documento vai bater na mão de alguém que pensa dessa forma aí e aí você tá frito. Tá vendo? A foto às vezes é dele, mas o nome é seu, é desse jeito, ó! Não dá, meu amigo, desse jeito não dá e ele, o Francisco Filho, meu amigo, seu amigo, nosso amigo, vosso amigo, o xodó do Siqueira Júnior, o Fofu! Conta pra gente como foi. Espalha pra geral, Rafael, vai! A guarda civil municipal foi acionada para ir até a uma loja no centro da capital Terezina. Lá estava um homem tentando comprar um aparelho, sabe como? Utilizando documentação falsa. A antena foi ligada lá do pessoal do sistema, né, pastor? Naquele tempo, né, pastor? A gente até comentava, olha, um bandido vai comprar qualquer produto, um celular, é mais fácil ele sair com o aparelho do que um cidadão de bem, não é, pastor? Já ouviu isso daí? Acabou, não tem mais isso não. A guarda foi lá, catou ele e, ao colocarem lá no sistema o nome do Paulo, olha só, já responde, por assalto, formação de quadrilha também e outros crimes. Ele foi trazido aqui para a central de flagrantes por conta aí dessa tentativa, desse crime, estelionato, em uma loja no centro de Terezina. Tchau, tchau.